Estamos com o vereador Gilson de Sousa Braga, o Gilson de Zalim, que está entregando para a cidade de Lagoa Formosa, especialmente para a Secretaria de Cultura, um veículo zero quilômetro, que chega através de emenda parlamentar para falar sobre a chegada desse veículo para a secretaria que até então não tinha, né, hoje, um veículo exclusivo. Gente, boa noite. Primeiramente, eu lhe disse adeus, né, que nos dá a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Esse veículo é um sonho antigo, né, da Secretaria de Cultura, e eu falei por ano que mais dia menos dia essa notícia ia chegar, como ela chegou. Passa o bom uso da Secretaria, um pessoal que trabalha com ele, que é de uma grande situação poder falar em nome da deputada Luz de Leila Falcão, em nome do Dr. Victor, que vem nos ajudar e tem tantos pais nos empolgando para cada vez mais trazer recursos para o nosso estilo. Então, a palavra por ano disso, gratidão, é a que eu tenho, gratidão por tudo, pelas pessoas que nos acompanham, pelas emendas, mas principalmente pelas parcerias. E, nesse momento, você estava anunciando aqui para o pessoal que está participando dessa festa de aniversário aqui de dois anos da Seresta, de Lagoa Formosa, você estava anunciando alguns outros recursos que vão chegar aqui para o município. Eu acho que é muito gratificante você poder chegar num lugar e ter boas notícias, né? Então, a gente já está, de primeira mão, anunciando aqui, isso vai estar logo, né, documentado. A Secretaria de Vila já está mandando para a nossa cidade uma ampliação da farmacia no valor de R$ 600 mil, onde ensinamos, através do Deputado do Servito, R$ 500 mil para recuperação de asfalto, né? E também não fica por aí, notícias. A gente tem tanta coisa, mais de R$ 500 mil, em nome do Deputado do Servito também, para que possamos juntos, cada vez mais, trazer o progresso, trazer as conquistas, e deixar a Lagoa Formosa, assim, como o tipo que eu gosto, é o que eu amo, é o povo que eu adoro estar ao lado, sempre. Falamos com o Gilson de São Gabriel, com o Gilson do Zalim, vereador, aqui na cidade de Lagoa Formosa, sobre essa emenda parlamentar que beneficiou a Secretaria de Cultura, aqui de Lagoa Formosa, trazendo um carro, um zero quilômetro aqui, para a pasta, que vai beneficiar aí a Secretaria, para ser de uso exclusivo para o pessoal que trabalha aqui na Secretaria. Obrigado, Gilson. Para terminar, eu queria citar aqui alguns nomes, que jamais eu poderia iniciar, né? Citar-os. Acho que ninguém faz nada sozinho, deixar aqui, né? Essa parceria com o Zé Vítor, com a Meire Avelar, com o nosso amigo Edmar, e também, por outro lado, a parceria, com o Edmilio Falcão, com o Vitinho, com o Iago, com a Meire Avelar de novo, com o Edmar de novo, e que a gente consiga, cada vez mais, né, atender as demandas e as necessidades do nosso povo. Um grande abraço, em nome do deputado Zé Vítor, em nome da deputada Ludmila Falcão.